Música Quem dá carinho é pai e mãe Eu boto é pra noer Se você quer amor, vem que eu faço com você Quem dá carinho é pai e mãe Porque eu dou prazer, meu sistema é diferente O trem ferro, o sangue é quente e a madeira vai de meu E no espaço cultural de hoje, a dupla Murilo Reis e Rafael Que há mais de quatro anos leva alegria através da música Para toda a cidade de Jataí e região Então Murilo Reis, conta pra gente como que começou essa história de vocês Essa história já vem há algum tempo, já né Rafael Desde quando nós éramos moleque Aí o Rafael infelizmente mudou um tempo pra Uberlândia Ficou lá num período mais ou menos de três anos Depois voltou e a gente tá aí há quatro anos aí tentando conquistar o público aí E qual que é o estilo musical de vocês? Qual música que vocês mais gostam de tá cantando? A gente gosta mesmo, a gente defende muito a viola, né? A gente gosta do... Tião Carreiro, né parceiro? Isso, partindo da viola Mas assim, pra atender o público aí dos barzinhos, dos lugares onde a gente canta Aí a gente tem que variar, né? Aí vai do sertanejo universitário até a raiz mesmo E além do Tião Carreiro, tem mais alguma outra influência? Ah, tem né parceiro? Tem o Lucas Reis e Tassel Lucas Reis e Tassel, os caras da viola Tem vários aí, influenciais Jados e Jados, a gente admira também muito esse pessoal aí Então pra animar um pouquinho, canta mais uma pra gente então Vamos andar do Jados e Jados, rapaz Vamos, mãe? Vamos lá, puxa aí Você pode sentar no meu colo Vou acariciar seus cabelos Você já disse tudo com os olhos Posso até te tocar com Deus Você pode sentar no meu colo O amor vai além dessas nuvens Sei que também consegue sentir Tudo que está dentro de mim Deixe o seu coração falar Não se prenda ao medo de amar Eu posso e vou te carregar Não se prenda ao medo Oh, oh, oh Quero te levar Deixe o seu coração falar Não se prenda ao medo de amar Eu posso e vou te carregar Não se prenda ao medo Oh, oh, oh Quero te levar Deixa o seu coração falar Então, Rafael, conta pra gente, vocês já tem CD já ou estão pretendendo gravar ainda? Bom, é isso, a gente gravou algumas músicas, mas por enquanto não terminou o CD nosso não, a gente está produzindo e se Deus quiser daqui uns três meses, por aí, fica pronto pra lançar na praça aí pra todo mundo, pro pessoal aí. E é isso aí, estamos tentando. E pra quem tem interesse, onde as pessoas podem estar encontrando vocês? Está participando de algum show? A gente canta nos barzinhos aí direto, na boate, pra fora também da cidade, mas pra achar a gente mesmo tem que ser no Facebook ou então no nosso site, que é www.murilorreisrafael.com.br É isso aí, né, cumpadre? É isso aí, passa o contato aí também já, parceiro. Tem o Facebook também, que é lá, Murilo Reis Rafael Oficial, tem YouTube, tem vídeo no YouTube, tem nas redes sociais, na internet, acha tudo aí. E além daqui de Itaí, vocês cantam em outras cidades também, é isso? Graças a Deus, a gente tem uma aceitação muito boa do pessoal de fora também, não só aqui de Itaí, mas a gente já cantou em cidades diferentes pra gente, né, Goianésia, uma coisa bem diferente. E viaja direto, graças a Deus, e por aí vai. É, opa, lá é bom demais, mas se Deus quiser vai melhorar, tá melhorando aos pouquinhos, mas a gente chega lá. Murilo Reis, além de cantar, vocês têm outra profissão? Eu no momento não tenho não, nós dois vagabundos, né, parceiro? É, literalmente, né? Nós não trabalhamos de jeito nenhum. Depois que nós descobrimos que é melhor tocar viola que trabalhar, né? É, trabalhar, tocar viola é muito melhor que trabalhar, e nós firmamos nesse trem, pra ver o que que vira. Dá pra cantar mais uma pra gente então? Dá, é hora. Então vamos lá. Qual vai mandar, né? Mandar, mandar, né? Vamos lá. Quando o telefone tocar duas vezes e depois parar, Orelhão da esquina pode ter certeza, acabei de chegar, E lá posso ver as luzes acesas no apartamento, Se eu estiver sozinha, pisque a luz da sala pra que eu possa entrar, A cópia da chave carrega comigo, muito bem guardada, Para ser usada somente em momentos especiais, Amor e segredo faz o nosso caso mais emocionante, Entre dois amantes o desejo atente não morre jamais, Quem vive com ela no apartamento possui a chave original, Dizem que anda armado até os dentes, é muito valente, tem fama de mal, Ele tem a chave que abre as portas, também o portão, Mas não tem a chave que abre a fechadura do seu coração, Ele tem a chave que abre as portas, também o portão, Mas não tem a chave que abre a fechadura do seu coração,